E aí, maninhas e maninhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma hora. E hoje eu trouxe um vídeo super fofo, já pensando em vocês que trabalham aí com vendas, tá? Então, pra adiantar já os trabalhos aí pra Páscoa, hoje eu vou ensinar pra vocês, olha, essa linda coelhinha aqui, que é a coelhinha Mabel. Olha só que fofa que a Mabel ficou. Olha só que bonitinho, aqui eu usei esses olhinhos diferentes, que eu ainda não tinha usado e que ficou muito fofo aqui na coelhinha Mabel. Olha só que mimo que ela ficou. Aqui esse vestidinho dela sai, olha, tem o botãozinho aqui, tá? Tem o rabinho, rabinho super fofinho, ficou muito linda. E ela tem as perninhas aqui, olha, articulada, tá? Vou mostrar pra vocês tudinho, esses detalhes aqui no vídeo de como articular as perninhas. Tem aqui, olha, esse lacinho fofo, que eu fiz em crochê, também vou dar dica desse lacinho aqui. E ela ficou muito, muito bonitinha. Olha só que linda. E essa coelhinha, eu fiz ela com a linha Amigo Love, tá? Mas aí você pode usar o fio da sua preferência, pode usar o fio Amigo, pode usar o barroco, pode usar o fio da sua preferência. A única coisa que vai alterar vai ser o tamanho, tá? Então, aqui com Amigo Love, ela ficou com 30 centímetros de altura. Ficou um tamanho bem legal, pra dar de presente, pra fazer, pra vender, tá? Ficou um tamanho bem fofa mesmo. Então, meus amores, é essa nossa aula de hoje. Espero muito que vocês gostem. Já compartilhem aí a aula aí nas redes sociais de vocês, que é pra vocês me ajudarem aqui com o canal. Curta o vídeo, comenta, que isso ajuda muito também. Então, vamos lá. Vamos ao passo a passo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso trabalho. Eu vou começar aqui com o anel mágico. E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos, tá? Então, tem aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tenho aqui meus seis pontos, fecho o círculo e na segunda carreira vamos trabalhar toda em aumentos, tá? Então, pra cada ponto, vamos fazer dois pontos. Então, tenho aqui, olha, um ponto, coloco meu marcador aqui. E aqui no mesmo espaço, faço mais um ponto, tá? Então, é essa sequência que vou me seguir. Dois pontos pra cada ponto da base, vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei a carreira, vamos para a próxima carreira. E aqui nessa carreira, vamos trabalhar um ponto e um aumento, tá? Então, tenho aqui o ponto, o meu primeiro ponto. Vou para o próximo e faço o aumento. Faço aqui um, opa. Faço aqui um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência que vamos seguir. Vamos trabalhar um ponto, um aumento aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com dezoito pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os dezoito pontos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras retas, tá? Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou fazer essa carreira e mais uma, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as duas carreirinhas retas. Vamos para a próxima carreira. E nessa carreira, vamos trabalhar um ponto e uma diminuição, tá? Então, já tenho aqui o meu pontinho. Tenho aqui o primeiro ponto. E agora, a gente faz a diminuição. Pego a alça da frente do primeiro pontinho, alça da frente aqui do segundo, laço. Passo aqui por dentro das duas e faço o ponto baixo. E essa sequência que a gente vai seguir. Vamos trabalhar um ponto e uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei a carreira com os doze pontos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras retas. Vamos trabalhar aqui duas carreirinhas com ponto baixo sobre ponto baixo. Achei até aqui a minha agulha que acabou enroscando. Então, tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Vamos fazer duas carreirinhas. Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreirinhas. Coloquei já enchimento aqui. Vamos para a próxima carreira. E aqui nessa carreira, a gente vai começar com quatro pontos. Tá? Então, tenho aqui um. Tenho aqui um ponto. Vou aqui para o próximo. Faço um ponto. Tenho dois. Três. E quatro. Tá? Fez aqui quatro pontos. E agora, a gente faz uma diminuição. Pegou a senha da frente do primeiro e aqui a do segundo. Laço, passo aqui por dentro. E faço um ponto baixo. Tá? Então, vamos repetir essa sequência de quatro pontos. Uma diminuição aqui por mais uma vez. E vamos finalizar a carreira com dez pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os dez pontinhos. Agora, nós vamos trabalhar dez carreiras retas. Tá? Dez carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui o meu primeiro ponto. Vou aqui para o próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais nove. Tá? Vamos trabalhar dez carreiras. E conforme for trabalhando as carreirinhas, vai acrescentando aqui o enchimento. Tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas dez carreiras e já volto pra mostrar. Aqui, meninas. Finalizei as dez carreirinhas retas. Tá? Agora, eu tiro aqui o marcador. Vou aqui no próximo ponto. E faço aqui um ponto baixíssimo. Tá? Corto o fio deixando um pedaço pra costura. E aqui, olha. Eu deixei três carreirinhas aqui sem enchimento, tá? Ó. E aqui o bracinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui a orelhinha. Eu começo, como sempre, aqui pelo anel mágico. Tá? E aqui dentro dele, a gente faz seis pontos. Tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tá? Tenho aqui os meus seis pontos. Fecho o círculo. E aqui na segunda carreira, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento. Tá? Então, eu venho aqui no primeiro ponto. E faço um ponto. Coloco aqui o marcador. Vou aqui para o próximo pontinho, ó. E vou fazer um aumento. São dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência que a gente vai seguir. Vamos trabalhar um ponto, um aumento. Repete aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com nove pontos. Finalizei a carreira aqui com os nove pontos. Vamos para a próxima carreirinha. E nessa carreira, vamos trabalhar dois pontos e um aumento. Então, tenho aqui, olha. Primeiro ponto. Já marco ele aqui. Vou no próximo pontinho. Faço um ponto. Tá? Então, fiz aqui dois pontos. Vou para o próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço. Mais um ponto. Então, essa sequência aqui, vamos seguir. Dois pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Finalizei a carreira aqui com os doze pontos. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai começar com um aumento. Tá? Então, eu venho aqui no primeiro pontinho, olha. Faço aqui um ponto. Coloco aqui o meu marcador. Vou nesse mesmo pontinho onde eu fiz esse ponto e faço mais um ponto. Tá? Então, eu fiz aqui um aumento. E agora, a gente vai trabalhar quatro pontos. Tenho aqui um. Dois. Três. E quatro. Tá? Fiz aqui quatro pontos. Vou para o próximo pontinho e faço um aumento. Faço um no mesmo espacinho, mais um ponto. Tá? E agora, nós vamos trabalhar três pontos. Um para cada ponto da base. Então, vai aqui, olha. Faço um, dois e três. Fiz aqui os três pontos. Vou para o próximo e faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o meu aumento e agora, eu sigo com um ponto para cada ponto restante. Então, eu tenho um e dois. Tá? E a gente finaliza a carreira aqui com dezoito pontos. Perdoa. E a gente finaliza a carreira aqui com quinze pontos. Vamos, então, para a próxima carreirinha. E nessa carreira, vamos trabalhar quatro pontos e um aumento. Então, eu tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três e quatro. Fiz aqui meus quatro pontos. Vou no próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui, vamos seguir. Quatro pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com dezoito pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os dezoito pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui duas carreiras retas. Tá? Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu tenho meu primeiro pontinho. Vou aqui no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais um, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreirinhas retas. Vamos para a próxima carreira. E nessa carreira, vamos trabalhar quatro pontos e uma diminuição. Tá? Então, eu tenho aqui o meu primeiro pontinho. Tenho aqui um. Dois. Três. E quatro. Tá? Então, eu fiz aqui, olha. Quatro pontos e agora eu faço a diminuição. Eu alço da frente do primeiro e aqui do segundo. Laço, passo por dentro e faço ponto baixo. E essa sequência aqui a gente vai seguir. Quatro pontos, uma diminuição. Repete aqui por toda a volta. E vamos finalizar a carreira aqui com quinze pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreira. E nessa carreira, a gente vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Um ponto pra cada pontinho aqui da base. Fez aqui o primeiro. Vou no próximo. Faço ponto. No próximo ponto. E assim eu vou até o final da carreira, tá? Vou trabalhar aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, olha. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai começar com três pontos. Tá? Então, faço aqui o primeiro. Tá? Tenho aqui o primeiro pontinho. Vou aqui no próximo. Faço um ponto. Tenho dois e três. Fiz três pontos. E agora, a gente faz uma diminuição. Tá? Pego a alça aqui da frente desse primeiro pontinho. Vou no próximo. Pego a alcinha da frente. Passo aqui por dentro e faço um ponto baixo. E agora, a gente vai seguir com ponto baixo sobre ponto baixo aqui por toda a volta, tá? Um ponto. Vamos seguir com um ponto aqui até o final. Ponto baixo sobre ponto baixo aqui até o final da carreira. E vamos finalizar com 14 pontos. Finalizei a carreira aqui com os 14 pontos. Vamos para a próxima carreirinha. E nessa carreira, vamos trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Um ponto pra cada pontinho aqui da base. Então, já fiz aqui o primeiro ponto. Vou aqui no próximo, faço... Opa! Vou aqui no próximo pontinho. Faço um ponto. E assim, eu vou seguir aqui por toda a volta. Ponto baixo sobre ponto baixo. Finalizei a carreira. Vamos para a próxima carreirinha. E aqui nessa carreira, a gente vai fazer... Cinco pontos e uma diminuição, tá? Então, tenho aqui o primeiro pontinho. Tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui cinco pontos e agora a gente faz a diminuição. Pego a alcinha da frente aqui do primeiro, a alcinha da frente aqui do segundo, laço, passo por dentro e faço um ponto baixo. Então, vamos repetir essa sequência de cinco pontos e uma diminuição aqui por mais uma vez. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os doze pontos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras retas. Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Já marco ele aqui. Vou no próximo, faço um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Vamos fazer duas carreiras retas. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreirinhas. Vamos para a próxima carreira. E nessa carreira, a gente vai fazer quatro pontos e uma diminuição. Tá? Tenho aqui o primeiro pontinho. Um, dois, três e quatro. Tá? Fiz quatro pontos e agora a gente faz a diminuição. Alça da frente do primeiro, alça da frente do segundo. Passo o fio por dentro e faço ponto baixo. Vamos repetir essa sequência de quatro pontos e uma diminuição aqui por mais uma vez. E vamos finalizar a carreira com dez pontos. Aqui, olha. Finalizei a carreira com os dez pontos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras retas. Tá? Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, já tenho aqui o primeiro ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreirinha aqui e mais uma, tá? Vamos fazer duas carreiras. Vou fazer e já volto. Aqui, olha. Finalizei as duas carreirinhas. Agora, eu tiro aqui o marcador. Vou para o próximo pontinho. E faço aqui um ponto baixíssimo. Corto, deixando um pedaço aqui pra fazer a costura. E aqui, olha. A orelhinha está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui as perninhas, tá? Então, eu começo com um nozinho inicial. E agora, a gente faz aqui seis correntinhas. Tenho aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, tá? Fiz aqui seis correntes bem apertadinhas. Pulo aqui a última correntinha, vou na próxima e faço um ponto baixo. Vou para a próxima, faço um ponto baixo. Vou na próxima, faço um ponto baixo. Já tenho aqui três e quatro. Tá? Olha. Fiz quatro pontos baixos, vou aqui para a última correntinha. E aqui, a gente vai fazer três pontos. Tenho aqui um, dois, na mesma corrente, três. Tá? Então, aqui na última correntinha, a gente faz três pontos. Vamos aqui para o outro lado, olha. E vamos fazer um. Vou no próximo ponto, faço um ponto que tenho dois. No próximo, um ponto, três, tá? Fiz três pontos, vou aqui na última correntinha, onde a gente fez o primeiro pontinho. E vamos fazer dois pontos. Faço aqui um. No mesmo espaço, mais um ponto. Tá? Então, a gente finaliza a primeira carreirinha aqui com doze pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Eu vou aqui, olha, no primeiro pontinho e vou fazer um aumento. Tá? Então, tenho aqui, olha, um ponto. Coloco aqui o meu marcador. Vou aqui no mesmo espaço e faço mais um ponto. Tá? Então, aqui no primeiro pontinho, a gente faz um aumento. E agora, nós vamos fazer três pontos. Um para cada ponto da base. Tenho aqui um. Um, dois e três. Tá? Fiz aqui três pontos. E agora, vamos trabalhar três aumentos consecutivos. Tá? Então, vou aqui no próximo ponto, ó. Faço um ponto no mesmo espacinho. Mais um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. No mesmo espaço, mais um ponto. Tenho aqui o meu segundo aumento. Vou aqui para o terceiro aumento. Um ponto no mesmo espacinho. Mais um ponto. Tá? Então, a gente trabalhou aqui, olha, três aumentos consecutivos. Vamos aqui já para o outro lado. E vamos fazer novamente três pontos, ó. Tenho aqui um, dois e três. Tá? Trabalhei aqui três pontos. Sobraram aqui dois pontinhos. Onde a gente vai fazer um aumento pra cada pontinho, ó. Tenho aqui um ponto no mesmo espacinho. Mais um ponto. Então, fiz aqui um aumento. Vou aqui no último pontinho. E vou fazer novamente um aumento. Faço um ponto no mesmo espaço. Mais um ponto. E a gente finaliza a segunda carreirinha aqui com 18 pontos. Vamos aqui para a próxima carreira. Aqui nessa carreira, a gente começa aqui com um ponto. Tá? Então, faço aqui um ponto. Coloco aqui meu marcador. Vou no próximo e faço um aumento. Então, aqui no próximo pontinho, olha, eu faço um, no mesmo espacinho, mais um ponto. Tá? Fiz aqui um aumento. E agora, a gente vai fazer três pontos. Um pra cada ponto da base. Tenho aqui o primeiro. Tenho um, dois e três. Tá? Fiz aqui três pontos. E agora, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento aqui por três vezes. Tá? Um ponto e um aumento três vezes. Então, vou aqui, olha. No próximo pontinho, faço um ponto. No próximo, faço o aumento. Faço um. No mesmo espaço. Mais um ponto. Então, vamos repetir a sequência de um ponto e um aumento aqui mais duas vezes, tá? Então, vou aqui no próximo, ó. Faço um ponto. No próximo, o aumento. Faço um. No mesmo espaço. Mais um ponto. Novamente. Um ponto. E um aumento. Tá? Então, trabalhamos aqui um ponto e um aumento aqui por três vezes. E agora, vamos repetir novamente aqui do outro lado, três pontos. Um pra cada ponto da base. Tenho aqui um, dois e três. Tá? Fiz três pontos. E agora, nós vamos trabalhar um ponto e um aumento aqui por duas vezes. Então, vou aqui, olha. No próximo pontinho, faço um ponto. No próximo, o aumento. Faço um. No mesmo espacinho, mais um ponto. Novamente. Faço um ponto. No próximo, o aumento. Faço um. No mesmo espacinho. Mais um ponto. Tá? E a gente finaliza a carreira aqui com 24 pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui duas carreirinhas retas, tá? Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Tiro aqui, olha. O marcador. Vou aqui no próximo pontinho, faço um ponto. Vou aqui no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, a gente vai trabalhar essa carreira e mais uma, tá? Vamos fazer duas carreiras retas. Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as duas carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente vai começar com seis pontos, tá? Então, eu tenho aqui, olha, o primeiro pontinho, coloco aqui o marcador. Tenho aqui um, vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz seis pontos e agora nós vamos fazer seis diminuições, tá? Seis diminuições consecutivas. Então, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto, pego a alcinha da frente, vou no próximo, pego a alça da frente, laço, passo aqui por dentro, faço um ponto baixo. Então, eu tenho aqui a primeira diminuição. Vamos fazer mais cinco diminuições exatamente igual, tá? Então, eu vou aqui no próximo, ó, pego a alça, vou para o próximo, pego a alça da frente, laço, passo por dentro, faço um ponto baixo. Tenho aqui minha segunda diminuição, terceira, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, trabalhamos aqui seis diminuições, olha, seis diminuições aqui na frente do sapatinho. E agora, nós vamos seguir com um ponto pra cada pontinho aqui restante. Vou seguir com ponto baixo sobre ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Tá? E a gente finaliza essa carreirinha aqui. A gente finaliza essa carreirinha aqui com dezoito pontos. Vamos aqui para a próxima carreirinha. Aqui nessa carreira, a gente também vai começar com seis pontos, tá? Tiro aqui o marcador. Faço aqui um ponto. Coloco aqui o marcador de volta. Tá? Então, tenho aqui um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Tá? Fiz aqui seis pontos. E agora, a gente vai fazer três diminuições, tá? Vamos fazer três diminuições consecutivas. Então, eu venho aqui, olha, pego só a alcinha da frente desse primeiro ponto. Vou no próximo, pego só a alça da frente, laço. Passo aqui por dentro e faço um ponto baixo, tá? Então, fiz a primeira diminuição. Vamos fazer aqui mais duas diminuições. Vou aqui no próximo, pego a alça da frente, alça da frente do segundo, laço, passo o fio aqui por dentro, ajusto e faço um ponto baixo. Mais uma diminuição. Pra completar aqui as nossas três diminuições, tá? Então, fiz aqui, olha, três diminuições aqui na frente do sapatinho. E agora, a gente segue com um ponto em cada ponto restante aqui da base. Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu vou aqui, olha, faço um ponto. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois, três, quatro, cinco. E aqui no último pontinho, eu insiro a agulha, pego a laçada, fico com ela aqui na agulha. E vou fechar esse último pontinho aqui com a cor branca, tá? Fecho aqui com a cor branca. Ajusto aqui os fios. E agora, a gente vai trabalhar um ponto baixíssimo pra cada pontinho. Pegando aqui só a alça de trás, tá? Então, eu vou aqui, olha. Só jogar esse fio laranja aqui pra fora, tá? Que depois a gente vai trabalhar com ele novamente. Então, eu jogo ele aqui, olha, pra fora. Opa! Aqui, olha, jogo ele aqui pra fora, tá? E agora sim, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo. Pegando só a alcinha aqui de trás, olha. Laço aqui o fio. Passo aqui por dentro do outro. Tá? Novamente. Insiro a agulha só na alcinha de trás. Laço o fio. Passo aqui por dentro da outra, tá? Sem apertar muito. Deixa frouxinho mesmo. Ó, vou aqui no próximo. Pego a laçadinha. Passo aqui por dentro da outra. Vou no próximo. Pego a laçadinha. Passo aqui por dentro da outra. Tá? Então, nós vamos trabalhar um ponto baixíssimo em cada pontinho. Pegando só a alcinha aqui de trás dos pontos. Tá? Então, vou fazer e já volto pra mostrar. Aqui, olha. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo em cada pontinho. Pegando só a alcinha de trás. Tá? Agora, a gente vai fazer aqui uma carreira com ponto baixo sobre cada pontinho aqui da base. Tá? Aqui a gente vai introduzir a agulha aqui, olha. No meio do ponto baixíssimo. Tá? Então, a gente vai pegar aqui essa alcinha branca e a alcinha laranja lá atrás. Ó. E vamos fazer aqui um... Deixa eu só voltar, porque eu tô trabalhando em ponto X. Tá? Então, olha. Insiro a agulha aqui no meinho. Faço aqui um ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador. Tá? Vou aqui no próximo, ó. Insiro a agulha aqui no meinho do ponto, tá? No meio do ponto baixíssimo. Ó. E aí, eu pego a alça do branco aqui e a alça do laranja. Tá? Laço aqui o fio. E faço um ponto baixo. Vou seguir dessa forma aqui até o final da carreira. Laço o fio, passo aqui por dentro. Faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo, insiro a agulha bem no meinho, ó. Tá? Laço o fio. Faço um ponto baixo. Então, vou seguir aqui por toda a volta, tá? Um ponto baixo pra cada ponto baixíssimo aqui da base. Aqui, olha. Finalizei a carreira com um ponto baixo sobre cada pontinho aí da base, ó. Ficou assim. Agora, eu vou dar uma alongadinha aqui, que é pra gente colocar o enchimento. Tá? Vou colocar o enchimento aqui nessa parte da frente, aqui da ponta do pezinho. Aqui, olha. Coloquei o enchimento. Vamos aqui para a próxima carreirinha. E aqui nessa carreira, a gente vai começar com cinco pontos. Tá? Então, eu vou aqui no primeiro pontinho. Faço um ponto. Tá? Então, eu tenho aqui um ponto. Vou para o próximo. Faço um ponto. Tenho dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Então, eu fiz aqui, olha. Cinco pontos. E agora, nós vamos fazer três diminuições. Tá? Três diminuições consecutivas. Então, eu venho aqui, olha. A alcinha da frente desse primeiro. Alcinha da frente aqui do segundo, laço o fio, passo por dentro e faço ponto baixo. Vamos fazer mais duas diminuições, tá? Então, eu vou aqui fazer mais uma diminuição. Da mesma forma que eu fiz a diminuição anterior. Eu fiz aqui uma. Eu vou fazer mais uma diminuição. Então, são três diminuições aqui no total. Então, eu fiz aqui, olha. Três diminuições, tá? E agora, a gente segue com ponto baixo sobre ponto baixo. Um ponto para cada ponto restante aqui da carreira. Então, eu tenho aqui, olha. Um. Só vou voltar aqui quem enroscou. Então, eu tenho aqui um. Um, dois, três e quatro pontinhos restante. Então, a gente finaliza a carreirinha aqui com doze pontos, tá? Temos doze pontinhos aqui na carreira. E agora, nós vamos trabalhar aqui quinze carreirinhas retas. Quinze carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Tenho aqui, ó. Tiro aqui o meu marcador. Vou aqui no próximo pontinho. Faço um ponto. Marco aqui. Vou para o próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim, eu vou trabalhar essa carreira e mais quatorze, tá? Então, conforme a gente for trabalhando as carreirinhas aí, vai acrescentando aqui o enchimento, tá? Então, eu vou trabalhar aqui as minhas quinze carreiras e já volto pra mostrar. Aqui, meninas, finalizei as minhas quinze carreirinhas retas, tá? Agora, eu vou alongar aqui o fio, que é pra gente colocar aqui a articulação, tá? Olha, eu já marquei aqui, ó, onde eu quero a articulação, onde vai ficar, tá? Bem na lateral aqui da perninha. Ó, marquei aqui e aí eu dou uma... Eu abro aqui o ponto, ó, tá? Aqui na carreirinha anterior, tá? No caso aqui, olha, a carreira quatorze. Então, eu amasso assim, ó, tá vendo? Amasso assim a perninha e aí eu vou marcar bem no meio pra colocar a articulação. Abro bem aqui o ponto, estica bem aqui o pontinho. Ó. E aí, eu pego aqui a articulação, essa aqui que eu estou usando é a de doze milímetros, tá? E aí, eu venho aqui, olha, aqui por dentro e venho inserindo aqui nesse buraquinho que a gente abriu, tá? Ele entra com um pouquinho de dificuldade, mas entra. Ó. Arruma. Tá? Empurra bem o crochê pra ficar bem a pontinha assim pra fora, ó. E aí, eu vou terminar de colocar enchimento aqui pra gente fechar aqui a perninha. Terminar de completar aqui o enchimento. Aqui, olha, coloquei aqui o enchimento, tá? Vamos para a última carreirinha. E aqui na última carreira, vamos trabalhar seis diminuições, tá? Pego a alcinha da frente aqui do primeiro, alcinha da frente aqui do segundo, laço, passo aqui por dentro e faço ponto baixo. Tá? Então, é essa sequência que vamos seguir. Vamos fazer aqui mais seis, mais cinco diminuições, tá? Vamos fazer mais cinco diminuições e vamos finalizar a carreira com seis pontos. Aqui, olha, finalizei as seis diminuições. Tiro aqui o marcador, já cortei aqui o fio. Eu tiro aqui o fio e com a ajuda aqui de uma agulha, a gente vai terminar de fechar ali o buraquinho. Aqui, olha, coloquei a agulha e agora a gente vai terminar de fechar aqui esse buraquinho, tá? Vamos pegar, olha, deixa eu só empurrar esse enchimento aqui pra dentro. A gente vai pegar aqui, olha, só as alcinhas de fora aqui do ponto. Tá? Pego aqui a primeira. Venho aqui na próxima. Só as alcinhas de fora, tá? Eu tenho duas. Três. Quatro. Cinco. E aqui a sexta. Tá? Peguei aqui as seis alcinhas. Fecho. Venho aqui, olha, no meio. Tá? Ó. Vou sair aqui em qualquer parte. Aqui da perninha. Puxa. Pra ficar bem fechadinho aqui, ó. Tá? Ó. E aí, dou um nozinho e escondo aqui pra dentro da perninha. Agora, a gente vai trabalhar aqui a parte de cima do sapatinho, tá? Aqui a alcinha. E a gente vai usar aqui o fiozinho que a gente deixou aqui em espera. E vamos trabalhar, olha, nessas alcinhas que ficaram aqui, tá? Então, passo aqui a minha agulha pela primeira alcinha, laço o fio e faço uma corrente, tá? Aqui no mesmo espaço, nós vamos trabalhar um ponto baixo. Ó, fiz aqui um ponto baixo. Vamos trabalhar cinco pontos baixos, contando com esse que a gente acabou de fazer. Então, olha, vou aqui no próximo alcinha, faço um ponto. Já tenho dois. Aqui, três. Na próxima alcinha, ó. Quatro. E cinco. Tá? Então, eu fiz, olha, cinco pontos. Agora, eu vou subir aqui, ó. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? E aí, eu vou pular aqui da base cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui no sexto pontinho, ó. Aqui no sexto pontinho, eu vou prender as minhas correntinhas com um ponto baixo. E aqui vai formar aqui a parte da frente, tá? E aí, a gente vai seguir com ponto baixo sobre ponto baixo até o final. Então, eu tenho aqui, olha, mais um ponto, dois, três, quatro, e cinco. Tá? Então, são cinco pontinhos, contando com o ponto que a gente prendeu a correntinha. Tá? E aí, eu venho aqui, olha, no primeiro ponto baixo que a gente fez, eu vou fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Assim, dessa forma. Tá? E aí, eu corto o fio, deixando um pedaço pra gente fazer o arremate. Subo aqui uma corrente. E aí, com a ajuda de uma agulha, eu escondo esse fiozinho aqui por entre os pontos, tá? E aqui, a perninha já está finalizada. A gente vai fazer outra perninha exatamente igual, como a gente fez, tá? Só que aí, na hora de colocar aqui a articulação, você vai colocar do outro lado, tá? Ó, pra ficar assim, tá? Esquece de colocar a articulação do outro lado da perninha pra não ficar com a perninha do mesmo lado, tá? Pra não ficar com duas perninhas iguais. Então, as perninhas estão finalizadas.